Disney e SBT não renovam contrato, é, e o jornalismo vai ficar maior. Vamos comentar sobre isso? Vamos, bora! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Disney e o SBT, que já vinham com uma parceria com o mundo Disney desde 2015, não renovaram o contrato. Então, de segunda a sexta, o jornalismo vai ganhar mais espaço durante as manhãs da emissora até o bonde de companhia, né? Isso aí é preocupante, porque antigamente eu acordava e tinha desenho, era tão bom antes de ir para a escola, assistir desenho. Quando eu estudava tarde, assistir desenho pela manhã, deixava o dia iniciar bem, mais divertido, mais animado e tudo mais. É, e os espaços na programação serão preenchidos com chaves de locho, isso mesmo, chavo de locho. É, cara, agora a programação infantil nesse horário, ou vai na TV Cultura, ou procura os poucos canais que ainda fazem isso, ou então vai para a TV a cabo. É, porque a TV aberta, principalmente os grandes canais, não tem mais programação para criança deste horário, não. Ok?